E aí, pessoal, agora nós vamos resolver a questão número 5. Ela é meio complicadinha, mas tudo se resolve. Basicamente, ela nos dá aqui f de 1, ela dá um sistema, né? E daí ela fala que f de 1 é igual a 5. Ao mesmo tempo, ela fala que f de A vezes f de B é igual a f de A mais B. Olha só que legal. É um enunciado bem divertido, né? E daí ela pede, né? Vamos fazer a A primeiro, para a gente calcular o f de 0. Bueno. A gente tem que perceber que existe uma lógica nisso daqui, né? E por que ele nos dá o f de 1? Porque a gente precisa ter algum valor, pelo menos, para ter uma ideia, né? Bom, o que é f de 0, né? Vamos pensar, 0. Qual que é a única informação que a gente tem? A única informação que a gente tem é que f de 1 é 5. Então, a gente vai ter que usar esse 1. De alguma forma, a gente tem que pensar em como a gente escreve 0 usando 1. Ou 1 usando 0. Porque é as únicas informações que nós temos. Bom, aí vai ser uma questão de percepção. Então, a gente tem que pensar aqui, quanto que é 1 mais 0? É 1, né? Certo? 1 mais 0 é 1. Percebe que aqui eu só uso informações que eu tenho? 1 eu tenho, né? Eu tenho o f de 1. O 0 eu quero saber. E o 1 eu já tenho. Então, se eu substituir aqui, eu vou ter valores que eu sei só. Então, a gente só precisa usar essa ideia aqui. Então, a gente vai fazer aqui. f de a, a é qual? 1, né? Então, a gente vai fazer f de 1 vezes f de 0. é igual a f de a mais b, que é 1 mais 0. f de 1 vale quanto? 5. 5 f de 0, né? Isso vai ser igual... 1 mais 0 dá 1, né? Então, vai ficar o f de 1. Só que f de 1 é 5, né? Então, eu tenho que 5f de 0 é igual a 5. Passo 5 dividido, né? Vai ficar f de 0 é igual a 5 dividido 5. 5 dividido 5. Vamos puxar pra cá. Pra cá não, né? Pra cá, vamos puxar um pouquinho mais pra cá. f de 0 é igual a 1. Compreendeu o acessinho? A gente usou informações que tínhamos. 1 e 0, né? O 0 eu quero saber. O 1 enunciado me deu. E daí eu só substituí com 1 mais 0. Por quê? Porque aqui tem a mais b, né? Então, eu usei a lógica do 1 mais 0. Porque o 1 mais 0 vai dar 1. Só que aqui, ó, eu tenho o a e o b. Então, eu coloquei f de 1 vezes f de 0. E daí eu sabia que eu achava o f de 0. Daí, 5f de 0 é igual a f de 1, né? 1 mais 0 vai dar 1. E o valor do f de 1 é 5. Então, 5f de 0 é igual a f de 1. E daí eu só tenho que resolver, né? O f de 1 vale 5. 5f de 0 é igual a 5. 5 passa dividindo. f de 0 é igual a 5 sobre 5. Que é 1, né? f de 0 é igual a 1. Bem tranquilo, né? É uma questão mais lógica. Essa sacada que tem é mais difícil de ter mesmo, né? De pensar. Pô, como que eu vou associar, né? Mas é... Assim, dá pra ir até pro tentativa e erro. Eu tenho uma soma. Então, eu vou ter que fazer uma soma aqui. Eu tenho 1 e 0. 1 mais 0, né? Ó, horas. Essa daqui dá até pra, né? Ir desse jeito. É uma maneira mais tranquila de resolver. Agora a gente vai pra b. Que vai seguir a mesma lógica. Todas dessa questão número 5. Seguem essa lógica. Uau. A b, ela pede pra gente calcular o f de... Menos 1. Olha só. Bom, a gente já sabe. Eu vou deixar anotado aqui porque é importante. Que o f de 0 é igual a 1. Por que que eu vou anotar isso? Então, agora a gente já tem a informação de quanto vale f de 0 e quanto vale f de 1. A gente pode usar esses dois valores pra calcular. Bom, qual a lógica que eu fiz anteriormente? Eu fiz 0 mais 1, né? Bom, se a gente vai continuar o mesmo raciocínio lógico, fazer 1 mais menos 1, né? Quanto que é 1 mais menos 1, né? 1 mais menos 1. Vai ficar 1 menos 1, né? E o 1 menos 1 é 0, né? Só que, ó. 1. Vou substituir aqui. Menos 1. Que é o que eu quero achar. E 0 eu sei quanto vale. Então, dá pra resolver. Então, a gente vai fazer f de a, só que o a vai ser 1, vezes o f de b, só que o b vai ser menos 1, é igual ao f de a mais b. 1 mais menos 1. Quanto que vale o f de 1? O f de 1 vale 5, né? Então, eu vou ter 5 vezes o f de menos 1 eu não sei. Isso vai ser igual ao f de 1 mais menos 1, a gente viu que dá 0, né? Vai ficar 1 menos 1, vai ficar 0. Então, é o f de 0. 5 f de menos 1 é igual a f de 0. Só que f de 0 a gente viu anteriormente e dá 1. Então, é igual a 1. Então, o f de menos 1 é igual a 1. 5. Mas, que tranquilo. Bem fácil, né? Usando a mesma lógica. A gente vai pegar o número que a gente já tinha e soma com o número que a gente quer achar. E daí a gente vai, obviamente, a gente vai achar o valor de menos 1. Porque vai ficar menos 1 mais 1. Vai dar 0, que a gente já achou anteriormente. Usando essa mesma lógica. Então, só substituir, basicamente. Bem tranquilo, né? Daí, substitui o f de 1. Daí, os valores que a gente já tem, né? Fica bem fácil de resolver. A C, talvez seja mais difícil. Porque daí não usa essa lógica. Tem que pensar um pouquinho diferente. Bom, a C, ela vai querer o f... Opa. Pra cá. O f de 1,5. Certo? O f de 1,5. E aí, pega, né? Porque se eu fazer 1,5 mais 1, vai dar 3,5, né? 1,5 mais 1. Vai dar 3,5. Tá, eu não tenho 3,5. Então, não adianta. Se eu fizer 1,5 mais 0, eu vou ter 1,5. E eu não tenho 1,5. Então, não adianta nada, né? Eu vou chegar na resposta a algo que eu não sei. Se eu fizer 1,5 menos 1. Bom, eu vou ter menos 1,5, né? E daí eu continuo não sabendo, porque eu não sei quanto que é menos 1,5. Então, a gente já gastou o 1, o 0 e o menos 1. O que a gente faz aqui, né? Nada funciona. Bom, a lógica que eu usei foi pensar assim. Se nenhum desses, cara, funciona... E se eu testar ele mesmo, né? 1,5 mais 1,5... É 1, né? Porque 1,5 mais 1 dá 1. E 1 eu tenho. Horas, então... E se eu usar isso daqui? Será que funciona? Vamos ver. Bom, vamos substituir. A gente vai ter o F de 1,5... Vezes o F de 1,5... Vou apagar ali, né? Porque... Isso vai ser igual ao F de 1,5 mais 1,5. Bom, F de 1,5 vezes F de 1,5 vai dar F de 1,5 ao quadrado, né? Vai dar F de 1,5 ao quadrado. Como que eu cheguei a essa conclusão? Vamos supor que isso fosse X. F de 1,5 vezes F de 1,5 é X. Eu tenho X vezes X... Isso é X ao quadrado, né? Como se fosse, por exemplo, 3 vezes 3. Não é? 3 ao quadrado. Então, F de 1,5 vezes F de 1,5 é F de 1,5 ao quadrado, né? É ele vezes ele. Então, é ele ao quadrado. Isso vai ser igual a... 1,5 mais 1,5 é F de 1, né? Só que F de 1 vale 5. Ó. Então, eu já sei que... F de 1,5 ao quadrado é igual a 5. Porque o anunciado falou que F de 1 é 5. E daí, é tranquilo, né? Eu só tenho que tirar a raiz, basicamente. Então, vou puxar aqui pra cima, já que é a última. Então, eu vou ter F de 1,5 ao quadrado... É igual a 5. Aí, eu só tiro a raiz, né? Então, eu tenho que F de 1,5 é igual a raiz de 5. Tranquilo? Faz sentido, né? Desenvolvendo, faz bastante sentido. Então, a gente usou a ideia, né? Do 1,5 mais 1,5 e funcionou, né? A gente chegou em raiz de 5. Isso é legal, essa função é muito legal. Essa função, como um todo, ela é muito legal porque você não precisaria fazer nenhuma conta, na verdade. Todas essas contas são pra demonstrar, na verdade, né? Que você chega nessa resposta. Só que, na verdade... Agora que a gente achou a resposta, né? Que dá raiz de 5. Em verdade, eu vos digo que... Olha só. Quanto que é 5 elevado a 1? É 5, né? Quanto que é 5 elevado a 0? 5 elevado a 1,5 é a raiz quadrada de 5. Isso é... Propriedades básicas de exponenciação, né? 5 elevado a 1... Qualquer número elevado a ele mesmo é ele mesmo. Qualquer número elevado a 0 é 1. Se eu elevo a menos 1, eu tenho que inverter o número, né? E se eu elevo a uma fração, eu tiro a raiz, né? 5 elevado a 1,5. Aqui é 2, esse é o meu índice, né? Raiz quadrada. Então... O que a gente tem aqui, na verdade, é uma função exponencial. Então, aqui, esse número, define isso daqui. É como se o meu f de x, né? Meu f de x fosse 5 elevado a x. Então, se eu consigo analisar isso, fica bem tranquilo, né? E por que que essa propriedade funciona? Porque daí é outra propriedade de exponenciação, né? De potenciação, também chamado, né? Se eu tenho, por exemplo, 5 elevado a 0 vezes 5 elevado a 1, Eu somo os índices, né? Eu somo 0 e 1, que é a mesma coisa que 5 elevado a 1. Eu somo os índices. Que é essa propriedade, ó. 5, ó. X, né? Qualquer valor, A ou B, né? Por exemplo, 1 e 0. Então, é como se eu tivesse índice 1 e 0. Se eu multiplico o índice 1 e 0, é como se eu estivesse somando eles, né? Os valores. Então, se eu... Mais fácil de exemplificar. 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo, eu vou ter 5 na quinta. Porque eu tô somando 2... Eu vou ter aqui 2 mais 3... Dá 5. Porque isso daqui é literalmente a mesma coisa que eu dizia. 5 ao quadrado não é 5 vezes 5? E 5 ao cubo não é 5 vezes 5 vezes 5? Só que eu tô dizendo que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, eu tô falando 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5. Que é a mesma coisa que 5 elevado à quinta potência. Então, essa propriedade funciona, né? E daí, a gente... Só olhando isso, a gente já consegue chegar a essa conclusão que é uma função de... Exponencial. Só que, é claro, isso é só mais uma análise mesmo. Pra resolver, é só fazer aquela parte mesmo. É só... Olhar e pensar num raciocínio mais lógico mesmo. Já dá pra resolver. Tudo isso foi só pra dizer, né? Que daria pra resolver dessa forma. Essa propriedade de exponenciação é muito legal. E daí, daria pra matar a questão em 1 minuto. Já daria pra resolver. Mas, como precisava demonstrar, né? Essa maneira fica bem legal, né? Como eu expliquei antes, ficava bem legal. Então, só daquela forma já é o suficiente. Mas eu só quis demonstrar como... Existe uma... Existe uma ordem lógica que diz por que que isso funciona, né? Show! Obrigado e já vamos pro próximo!